Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Acidentes na faixa do BRT são constantes em Belém. Mais de 1.300 desligamentos de energia foram registrados em junho por causa de pipas na rede elétrica no Pará. Uma reportagem sobre a hepatite, os cuidados com os pés para evitar micoses durante o verão. Uma oficina de culinária saudável leva alegria às crianças em tratamento com câncer. Hoje é terça-feira, 12 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. Ontem aqui em Belém um motociclista morreu atropelado na via expressa da Avenida Almirante Barroso. O acidente foi mais um que aconteceu na faixa nos últimos anos. A faixa expressa do BRT tem sido um ponto frequente de acidentes. Aqui na Almirante Barroso, esquina com a Maris e Barros, o motociclista morreu atropelado na manhã da última segunda-feira. De acordo com a CEMOB, a sinalização no local é adequada. Mas para alguns pedestres ainda faltam informações. Não está bem demarcada e eu acho outra imprudência. Deveria qualificar mais o motorista de ônibus, que estão correndo muito na faixa do BRT. Então isso é um perigo terrível. Acho que todos deveriam ter um curso de uma direção defensiva, né? O próprio respeito à vida e essa mistura de ciclistas junto com os pedestres. fecharam, não avisaram nada, falta de informações. É isso que a gente está precisando. Uma melhoria na sinalização aqui na Almirante Barroso. Havia exclusiva para coletivos da linha expressa, ônibus articulados do BRT e carros de emergência, como ambulâncias e viaturas. Mas é comum ver ciclistas e motociclistas trafegando pela faixa. Outra imprudência frequente são pessoas que atravessam a avenida de forma inadequada. Principalmente as pessoas atravessando errado, né? Que não tem possibilidade de esperar, de atravessar. E até porque também tinha que ter mais sinalização, mas as pessoas também têm que ter consciência que tem que atravessar quando é permitido. E a gente não vê isso. Para quem anda de bicicleta, trafegar na Almirante Barroso ficou complicado. As obras do BRT engoliram as ciclofaixas. Enquanto elas não terminam, os ciclistas procuram outros meios nem sempre adequados. Pela calçada, ouvindo o xingamento de um, porque na realidade essa faixa aqui é para cego, né? Deficiente. E a gente tem que fazer o tráfico com segurança. Para Alexandre, alguns acidentes poderiam ser evitados se houvesse prudência de todos os que estão no trânsito. Ele atenta também para a velocidade dos ônibus na faixa expressa. Muitos acidentes acontecem que não dá tempo para frear. Eu acho que não sei se eles têm tempo de chegar no terminais, no final da linha. Mas eu acho que, com certeza, se reduzisse a velocidade, assim como tem aqui para nós a Arara, devia ter para eles também. A velocidade que eles alcançam é muito grande. E eles não estão qualificados para esse tipo de transporte aí no meio. Que não é o BRT. Na minha opinião, é uma via expressa. Não é o BRT. As polícias civil e militar, em conjunto com o Departamento Municipal de Trânsito Urbano e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizaram a Operação Tolerância Zero no município de Jacundá, no sudeste do estado do Pará. E, de acordo com informações divulgadas no último final de semana, ao todo foram realizados cinco flagrantes por embriaguez ao volante. Também foi registrado um termo circunstanciado por entrega de veículo à pessoa não habilitada. Diversos adolescentes foram retirados de festas no município. E, segundo a coordenação da operação, a meta principal foi o combate a crimes, entre os quais a embriaguez ao volante, tráfico de drogas e crimes contra crianças e adolescentes. As séries exibidas pelas TVs fechadas ganham cada vez mais a audiência de crianças e adolescentes. Nos canais pagos, por exemplo, uma variedade de programas e séries são produzidos para atrair esse público. E, na entrevista de hoje, o consultor educacional Ricardo Quaresma conversa com Larissa Cristina sobre esta programação voltada especificamente para o público adolescente. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. E aqui conosco está o consultor educacional Ricardo Chagas. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância também dos pais fiscalizarem esse uso do jovem quanto à televisão, à rede, a seriados de maneira geral, tanto no mundo virtual da internet quanto nas TVs a cabos. Ricardo, deixa a gente entender por que hoje em dia os jovens estão cada vez... O que tem de tão atrativo nesses seriados que prende essa juventude e acaba que elas deixam de viver uma outra realidade ou a realidade verdadeira? Em primeiro lugar, é a facilidade no acesso. O Netflix é o serviço de streaming mais acessado no mundo. Então, ele é gratuito. O acesso ao aplicativo é gratuito e a assinatura, quando você paga, ela é bem acessível. Então, ele é uma plataforma de streaming, a transmissão online, onde tem inúmeras seriados ali, quase que infindáveis. Então, o primeiro aspecto é o serviço. O serviço está na mão, todo mundo pode acessar. E o segundo é o desconhecimento dos pais e dos educadores do material que está sendo acessado. É um mundo muito particular. A gente chama esse mundo de 3.0. Eles têm uma habilidade fabulosa com relação a isso. Entendo esse tema, chama 3.0 por quê? Na visão transmediática, um seriado não termina naquele episódio propriamente dito. Acabou o episódio, eles têm um outro episódio, um episódio web com um trechinho lá de 30 segundos, 1 minuto, com cenas e temas que não foram acabados naquele episódio. Além disso, você tem revistas, você tem quadrinhos, você tem jogos de videogame que dão continuidade na história do seriado. Então, transmediaticamente, passando por várias plataformas, ele passa a ser um conteúdo comercial perfeito. Um enredo que te prende praticamente a vida inteira. E, além disso, tem as redes sociais. Tem hoje redes sociais de fanfics, tem o Spirit, que é o mais famoso do mundo. E essa rede social é quando o fã termina um episódio e ele começa a reescrever aquele episódio ou enfatizar determinada cena do episódio. Então, ali é uma rede social. Ele vai só falar com pessoas que gostam daquele seriado e ele vai passar para aquele mundo. Seja no mundo de inverno, de Game of Thrones, ou os próprios filmes, como Harry Potter e companhia, vai lá para o mundinho do Maguinho, vai para a Terra-média do Senhor dos Anéis, ou vai falar sobre tráfico de drogas, como Breaking Bad, Narcos e companhia. Mas você passa a falar só daquela realidade. Isso faz com que haja um distanciamento de uma realidade. E o que deixa a gente cada vez mais assustado é que são várias temporadas, como você falou, a pessoa fica a vida inteira presa naquilo, porque cada vez mais são conteúdos e mais conteúdos. É, e não só fica preso, como fica com essa sensação de perda sentimental quando termina o seriado. E agora o que eu vou fazer da minha vida? Aquele personagem que eu torci, chegou ao final, ou morreu ou não morreu, foi promovido ou não foi promovido, e acabou o seriado. Não houve mais interesse da empresa em continuar o seriado. E a minha vida real agora tem que começar. E às vezes são oito anos sem ter uma vida concreta, que é difícil de recuperar aqui no mundo real. Então, essa problemática... Eu gosto muito de seriado. Eu acho seriado uma ferramenta educacional fabulosa. Eu até acho uma pena que escolas, as próprias igrejas, não usem determinados seriados, porque são muito bem feitos, muito bem acabados, como ferramenta mesmo didática, de estar utilizando para estar ilustrando uma realidade. Haja vista que a galerinha estala dentro desse mundo. Então, trazer, conectar com a realidade através disso. Mas, por outro lado, por não ser utilizada, ela acaba gerando uma dependência muito grande. Esse é o ponto negativo. E as empresas não estão preocupadas com o social. Elas estão preocupadas com a lucratividade. A mecânica do negócio é exatamente essa. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso, mas a gente acaba tendo um aspecto drástico de vida social muito complicado. Então, o que a gente pode entender, o lado positivo, é esse adolescente, esse jovem até o adulto, conseguir ter um entretenimento dentro disso, e conseguir falar com outras pessoas a respeito disso, mas, por outro lado, não conseguir lidar com a realidade fora disso. A gente percebe que muitas pessoas deixam de ter opções de lazer, de se relacionar com a sua família, por conta de ficar ficcionado dentro da televisão. Eu tenho um exemplo prático com relação a isso. Eu tenho um filho de 14 anos, é o meu mais velho, e na escola dele surgiu um tema sobre tráfico de drogas. Não foi o professor quem propôs. Tem um seriado na Netflix chamado Narcos, que conta a história do Pablo Escobar, e o ator, o protagonista, é o Wagner Moura, que é um ator brasileiro, então tem um apelo comercial muito forte. E os alunos começaram a ver sem o conhecimento dos pais. Obviamente, a figura do Pablo Escobar ficou quase que endeusada dentro da escola. E a ferramenta educacional que eu tive foi apresentar um outro seriado, mas esse para não ver entre os colegas, sim ter um momento meu e dele, um momento prazeroso. E nós estamos assistindo Breaking Bad, já quase para acabar o seriado, e para discutir toda essa questão da lavagem de dinheiro, de como é, até coaduna com o momento que nós estamos passando no país para ele entender outras questões, o que significa lavar jato e tudo mais, mas como o tráfico de drogas funciona. Que esse endeusar determinadas atitudes faz com que o crime seja bem visto socialmente falando. Então vira um desejo, e determinadas atitudes vão contaminando a vida desse adolescente. Então quem deve sugerir o seriado são os pais e os professores, mas isso numa sociedade ideal. Nós estamos muito longe disso. Os pais e os professores veem outros produtos, veem outro material. E os adolescentes ficam quase que órfãos nesse mundo, fazendo ali o que querem. E isso tem aspectos no cotidiano muito drásticos. Então ali a gente conseguiria trazê-los para uma realidade de uma maneira muito mais crítica, muito mais concreta. Enquanto o que acontece são modas atrás de moda que se perpetuam. O risco é a infinidade de temas, de seriados que estão aí dispostos. E outra questão que a gente levanta é a perca da identidade cultural desse jovem, desse adolescente e desse adulto. Porque a maioria desses seriados são americanos, como a gente sabe, né? E muitos também, até japoneses, quando tem a ver com desenhos animados, aí quer dizer, essa pessoa que acompanha esse determinado produto acaba perdendo a sua identidade com o seu local. E aí eu tenho que fazer um apelo aqui às escolas, às igrejas, que toda vez que fizer um trabalho em nível cultural, que não tenha uma cota local, mas que tenha um interesse em mostrar a nossa cultura. Nós temos de tudo, de lendas a comidas típicas. A gente sabe, há estados no Brasil que nem comida típica tem, né? Devido ao fluxo de pessoas. Mas os seriados nos remetem a uma cultura não só regional distante, mas de nacionalidades distintas. Você falou do anime, do mangá. É muito perigoso para a criança, porque além de ter um teor sexual muito forte, de uma pornografia com cenas de pedofilia muito forte, é uma cultura que promove um suicídio de uma maneira muito clara e evidente. Até a diferenciação entre o bem e o mal é muito complexo no seriado. Você tem seriados japoneses, onde a figura do demônio é o ajudante do protagonista, que é humano. Tem um seriado muito famoso, chama Death Note. O rapaz recebe um caderninho vindo do demônio e lá ele escreve o nome das pessoas que ele quer que morra. Então ele começa a assistir o noticiário, vê um assassino, escreve o nome do assassino e o assassino morre. Acontece que quando isso não é orientado, quando não tem nenhum adulto vendo como isso acontece, vira uma moda. E a gente sabe, eu atendo escolas e nas escolas existe o Death Note físico. Os alunos criam o livrinho e colocam o nome dos professores que eles querem que morram. Isso está sendo uma prática muito evidenciada nas principais capitais do Brasil e que poucos adultos veem. Então, reitero, acho seriados fabulosos, mas desde que eles não suplantem uma cultura. Você passar a vida inteira vendo o On Supone a Time com historinhas, você tem 18 anos de idade e continua preso numa realidade ficcional, vai ser difícil tomar decisões práticas no dia a dia. De outra forma, os adultos que estão assistindo House of Cards estão vendo o processo político que acontece no país muito evidente e que isso se trata de uma discussão em nível internacional. Mas se não tiver a presença do adulto para guiar esse caminho, a presença do religioso para tirar a espiritualidade que às vezes é notória, às vezes não, dentro de determinado seriado, dificilmente a criança ou adolescente vai conseguir se desvencilhar do vício, do consumo e da dependência. Mais uma vez, o que a gente percebe é que ferramenta nenhuma, ela é totalmente prejudicial e sim, ela vem para facilitar, para trazer a informação, para agregar às pessoas, mas é necessário sempre a recomendação ou, na verdade, o acompanhamento de um adulto de um profissional do lado. Perfeito. E isso leva tempo, isso não tem custo. Então, às vezes, a gente investe em especialistas e tem essa atitude que é gratuita, mas ela é muito trabalhosa, porque precisa sentar do lado, ver junto, ser contraposto, que nem tudo que eu propôo necessariamente o meu filho ou o meu aluno vão aceitar. Então, são determinadas realidades que a gente precisa botar a mão na massa e entender. Eu falo isso para muitos pais, então, para você que está acompanhando, eu deixo esse recado. Se tem uma coisa que eu ouço muito no final da palestra, então, nem quero ter mais filho nos dias de hoje, porque é uma das piores épocas para criar muito. Pelo contrário, nós nunca tivemos tanto acesso a produtos excelentes para a educação. O que acontece é que nós estamos sendo nivelados por baixo, por puro desconhecimento do que é bom e o que é ruim. Então, a partir do momento que a gente conseguir diferenciar através dos valores familiares, religiosos, nós vamos ver que existe uma infinidade de produtos para congregar a família, para congregar a escola e transformar o nosso menino, a nossa menina em seres, de fato, aptos para esse novo tempo. O desafio está lançado, ele é extremamente prazeroso, mas depende só de você, de mais ninguém. Com certeza. Obrigada mais uma vez, Ricardo, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu lembro que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas através do 9-8802-3205. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Ricardo. A Companhia de Saneamento do Pará, a Cozampa, fará campanha de preservação dos rios e praias neste verão. A ação inicia nesta sexta-feira e vai até o final de julho. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, nos principais balneários do Estado e também nas ruas de Belém, Marabá e Mosqueiro, a Cozampa distribuirá sacos de lixos, daqueles comuns para lixos e também aqueles específicos para carros. A Cozampa também trabalhará na dica de economia de água e na distribuição de águas potáveis para os banhistas. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Uma operação conjunta, batizada de Cupinzeiro, cumpre hoje 55 mandados expedidos pela Justiça Federal de Paragominas, no Nordeste do Pará, entre prisão, condução coercitiva e busca e apreensão em nove municípios do Pará, Maranhão, Sergipe e Piauí. O objetivo é desarticular um esquema criminoso de transporte de madeira. A Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Federal e Estadual realizam a operação. Os alvos são madeireiros, servidores públicos e transportadores de madeira acusados de formar um esquema para transportar madeira ilegal pelas estradas federais com a conivência de agentes públicos que atuavam no posto de fiscalização na rodovia BR-010, a Belém-Brasília, em Dom Eliseu, no sudeste paraense. O feijão é um dos alimentos mais tradicionais da mesa dos brasileiros, mas cerca de 38% da população macapaense não consome feijão. Esses são dados do Ministério da Saúde, que mostram que a população de Macapá não consome o feijão na alimentação em cinco ou mais dias da semana. O percentual do Estado foi o menor registrado entre as capitais brasileiras. Segundo os nutricionistas, a falta do feijão no prato pode causar fraqueza pela falta de ferro, que é um dos componentes do alimento. E ainda é aconselhável o consumo de uma concha de feijão por dia, principalmente para as grávidas, porque precisam de ferro durante a gestação, já que acabam diminuindo a quantidade dele nesse período. Os dados foram expostos na pesquisa feita pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico e entrevistou 1.500 pessoas do Amapá. A brincadeira faz parte do cotidiano de muitas crianças, porém é preciso ter alguns cuidados para que ela não traga prejuízo. Empinar pipas é divertido, mas representa um custo à comunidade e à concessionária de energia. Por ano, são gastos mais de 150 mil reais com a retirada de pipas que se enroscam nas redes de energia, além de causar danos à saúde das pessoas. No mês passado, por exemplo, o estado do Pará registrou mais de 1.350 desligamentos. No mês de julho, os cuidados redobram. As brincadeiras de pipas que deveriam ser feitas em espaços abertos e longe da fiação elétrica são realizadas dentro da cidade, bem perto dos fios de fornecimento de energia, o que gera transtorno e gasto para a população. Com o período das férias escolares, é muito comum esse aumento, a questão de acidentes envolvendo pipas. A criançada fica com o tempo um pouquinho livre e a gente tem algumas regras básicas para passar para a população. Quando da necessidade dessa brincadeira deve ser feito via de regra em áreas abertas, em áreas descampadas e, sobretudo, longe das nossas redes de distribuição de energia. Energia é um serviço essencial para a população, interrompido com frequência pela brincadeira. No mês de junho, o Pará registrou 1.352 interrupções de energia. Desse total, 626 foram aqui em Belém. Só para se ter uma ideia, no mesmo mês, mais de 100 mil pessoas ficaram sem energia no bairro do Coqueiro. E no início desse mês de julho, mais precisamente no dia 4, nove bairros de Belém ficaram sem energia, também por culpa das pipas. Temos registrado só no mês de junho um aumento de 16% no mesmo período do ano passado. Não temos ainda a estimativa do que levou esses números, mas nós trabalhamos, na verdade, com ações educativas durante o ano todo, com a população, com as comunidades, nas escolas, informando a população os riscos com a energia elétrica, de forma que nós possamos, sim, reduzir esses números. O pior é que o gasto não é pequeno e sai do bolso do consumidor. Nós trabalhamos com a questão da manutenção durante o ano todo. Para vocês terem ideia, só no ano de 2015 foram investidos mais de 150 mil reais em manutenção preventiva, que poderiam muito bem ser repassados para a população em novos investimentos. Além dos prejuízos financeiros, a brincadeira pode ser fatal. Exatamente. Um outro complicador de todo esse processo é a questão dos riscos envolvidos. Os acidentes envolvendo energia elétrica, muitas vezes, podem ocasionar o óbito da população envolvida. Para evitar qualquer tipo de acidente, a CELP orienta que as pessoas empinem pipas em campos abertos com boa visibilidade longe da fiação, que a brincadeira pode ser fatal. Então, as linhas com cerol provocam curto-circuito ao entrar em contato com a fiação elétrica. As pipas engatadas na fiação elétrica jamais podem ser soltas, pois o contato de um cabo com o outro gera curto-circuito e descarga as elétricas, podendo levar o cidadão à morte. E o uso de barras de ferro, trilhos de cortina, pedaços de madeira e outros materiais são condutores de eletricidade. E agora vamos falar de direitos e da cidadania. O Ministério Público do Estado do Pará alerta à sociedade sobre os direitos de gratuidade nos transportes rodoviários e hidroviários aos idosos e às pessoas com deficiência, para que eles possam ter também o lazer. Os idosos e pessoas com deficiência devem atentar às especificidades de cada lei para não se confundirem ao cobrar seus direitos, no caso de viagens interestaduais e intermunicipais. A Polícia Federal do Pará fez um balanço parcial do primeiro final de semana de julho, a Operação Férias Escolares 2016, e já registrou 18 acidentes com feridos e 3 mortos. A Operação Férias Escolares começou às 0h da sexta-feira, dia 1º de julho. Ao total, foram registrados 18 acidentes, sendo que 28% deles aconteceram na BR-316, entre os quilômetros 0 e 100, e o restante em outras seis rodovias federais do Pará. Desde o início da operação até o último dia 10, já foram registrados 47 acidentes de trânsito nas rodovias federais do Pará, que resultaram em 57 pessoas feridas e 5 mortas. A Polícia Federal alerta que os motoristas precisam ter paciência ao trafegar pela rodovia. A operação é em conjunto com as Polícias Civil e Militar, o Departamento de Trânsito do Pará e os órgãos municipais de fiscalização e transporte. E você pode fazer parte da produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens aqui para o Nazaré Notícias pelo WhatsApp 988023444 e assim você faz parte da produção do jornal. E você acompanha ainda nesta edição uma reportagem sobre a hepatite, os cuidados com os pés para evitar micose durante o verão. Uma oficina de culinária saudável leva alegria a crianças em tratamento de câncer. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de saúde. A sugestão foi enviada pela telespectadora Conceição Farias, do bairro dos Jurunas. Ela pediu para falarmos sobre a hepatite, que é uma doença causada por vírus e atinge o fígado. Se não for tratada corretamente, o paciente pode chegar a óbito. A doença ocupa o oitavo lugar na lista das causas de morte no mundo. Muitos não sabem, mas a hepatite é uma doença viral silenciosa, que afeta o fígado e pode até levar o paciente a um quadro clínico de cirrose ou câncer no fígado. Os sintomas são parecidos com uma indisposição, mas o paciente deve ficar atento. É mal-estar, fadiga, os olhos amarelos, a questão do cansaço, mal-estar. Então, mas como se confunde, a pessoa não sabe se ela está ou não. Então, ela tem que fazer a testagem. Então, ela só pode ter certeza que ela teve contato com a testagem. Existem cinco tipos de hepatite viral, A, B, C, D e E, sendo que as hepatites B e C são as mais perigosas. Hepatite A é aquela hepatite que é através do saneamento, da água, imunda, contato com alimentação. Então, 99% da população mundial já teve contato com o vírus, já teve hepatite A. Agora, as piores é a hepatite B e C, que A, B e C é através do sangue. Então, tem um contato, não sabe. Então, qual é o nosso grande trabalho? É estar trabalhando a prevenção dessas, da B e da C. O que é o nosso grande problema também é que as pessoas não sabem, não têm acesso e não conseguem se tratar. Tem tratamento, ela tem medicação, tudo custeado pelo Ministério da Saúde. Então, qual é o grande trabalho que nós temos? É fazer o diagnóstico. Entre janeiro e maio deste ano, já foram diagnosticadas 299 pessoas com hepatites, das quais 148 com o tipo A, 102 com o vírus B e as outras 49 com a tipagem C. A Coordenadoria Estadual de Hepatites Virais informa que a população paraense precisa fazer a prevenção, fazendo o teste, que é rápido, e tomando a vacina disponível nos postos de saúde. A gente tem que trabalhar a prevenção, tem que mostrar para as pessoas a importância de estar se previnindo, de estar se cuidando. Então, isso é muito importante. E o que a gente tem que fazer, o que o Estado está fazendo? É a prevenção, é falar para as pessoas que elas têm que ter esses cuidados para não se contaminar. E a vacina, nós temos a vacina para hepatite B. Então, o Ministério da Vacina, nós temos a 6 dose, as pessoas têm que se vacinar para não virem mais tarde, se rótico e se é preciso fazer um transplante. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Capanema, no nordeste paraense, o tempo ficará encoberto por nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 22 e a máxima 32 graus. Em Óbidos, no oeste do Pará, o dia amanhecerá com sol forte, mas possibilidades de chuva fraca pela tarde. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima pode chegar a 33. E em Santana, no estado do Amapá, o tempo ficará encoberto o dia todo, com previsão de chuva forte à tarde. A temperatura mínima fica em 26 e a máxima pode chegar a 30 graus. Para quem quiser passar as férias ou visitar a Ilha do Marajó, mais uma opção de transporte. Começa hoje a operar uma lancha rápida que fará viagens entre o Terminal Hidroviário de Belém e o Porto Camará, localizado no município de Salvaterra, no arquipélago do Marajó. A lancha tem capacidade para 136 passageiros sentados. A embarcação irá operar de domingo a domingo, em dois horários, com saída de 7 horas do Porto de Camará e chegada prevista para as 8h15 no Terminal Hidroviário de Belém. O outro horário é de retorno ao Marajó, com saída às 15 horas e chegada prevista em Camará às 16h15, com o preço da passagem a R$ 35. Na última semana, começou a funcionar o Serasa Consumidor, um serviço que permite consultar gratuitamente pela internet se há alguma pendência financeira registrada em seu CPF. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o serviço pode ser acessado pelo site ou por aplicativo para celular ou tablet. Nele, o consumidor pode descobrir se está negativado e qual é o débito pendente. Esse serviço pode ser acessado a qualquer momento e de forma gratuita. O Serasa Consumidor também dispõe de outros serviços, como abertura de cadastro positivo, alerta para cheques e documentos roubados e até informações sobre os credores. Maré Leal para o Nazaré Notícias. A Prefeitura de Marabá, no sudeste do estado, foi ocupada por professores da Rede Municipal de Ensino nesta segunda-feira. O protesto é contra o atraso no pagamento de salários dos servidores e contra os cortes nas gratificações dos educadores que têm pós-graduação. Os professores desocuparam o prédio no final da tarde. Hoje, pode acontecer uma reunião com a administração municipal. O prefeito do município está afastado por improbidade administrativa e o vice está viajando. Mas a Prefeitura de Marabá informou que está trabalhando para atender as reivindicações dos professores. No período de verão paraense, cuidar da saúde é fundamental. Quem vai para a praia, por exemplo, deve atentar para os cuidados com os pés. A areia da praia pode gerar problemas como micoses e feridas. Eles nos sustentam, nos equilibram e ajudam na locomoção. Podem influenciar na postura e na boa execução de movimentos corporais. Mesmo assim, muitas vezes, são a última parte do corpo que lembramos de cuidar. Neste período do ano, colocar os pés na areia da praia pode ser relaxante. Mas sem o cuidado adequado, pode trazer complicações. O cuidado é para não andar descalço por causa de corte, ferimento, micoses, devido a muitas vezes fezes de animais nas praias, xixi de cachorro e etc. Para alguns, os cuidados devem ser redobrados. Para quem tem diabetes, por exemplo, as consequências podem ser graves. Para um pé diabético, qualquer que seja o ferimento, ou de micose, ou de ferimento de corte, qualquer coisa cortante é muito perigoso. Principalmente, assim, numa unha encravada, num calçado apertado, também é prejudicial. Por quê? Dali pode ocorrer uma gangrena, haver um corte de uma falange, ou até mesmo do pé, da perna, e pode causar até óbito. O diabético deve adotar uma rotina de prevenção constante, observando qualquer ferida ou alteração nos pés. O diabético, ele perde a sensibilidade dos membros inferiores, o que é que ocasiona? Ele não sente, ele perde a total sensibilidade. Então, se houver um corte, não está ligando. Por quê? Porque não dói, aquilo que não dói, a gente deixa para depois e vai deixando e o problema vai aumentando. Mas essa observação deve ser feita não só por quem tem a doença. Às vezes, um pequeno problema pode se agravar. Como, por exemplo, uma unha encravada. Eu estava com um problema de unha encravada, que estava prejudicando toda a minha atividade diária, porque você não consegue caminhar direito, você não consegue botar sapato. Então, complica tudo. E você vai começando a inflamar a unha, e você não vai dando atenção. Quando você vê, a coisa já está um pouco mais complicada do que deveria estar. Apresentando qualquer sintoma, o ideal é procurar ajuda médica. Para alguns casos, o tratamento com um podólogo é o suficiente. Nós fazemos a sepsia geral, de unha, se for no caso de calosidade, o excesso de queratina. Aí, a gente faz o debastamento, a hidratação profunda, a sepsia de um modo geral. Um espaço de descanso e de lazer que está sendo concluído na Universidade Federal do Amapá e Macapá passou a chamar a atenção dos acadêmicos e funcionários do campus. No local, estão sendo colocadas redes de balanço para descanso ao longo do dia. Mesmo antes da inauguração, a novidade atraiu quem circula no entorno da rádio universitária. O ponto estratégico é cercado por árvores e garante sombra durante todo o dia para quem descansa. Nesta segunda-feira, foram colocadas as primeiras redes que, até a inauguração, devem somar 15. Uma entidade privada sem fins lucrativos que dá esperança a muitos homens e mulheres egressos do sistema penitenciário e busca um recomeço. A fábrica Esperança existe há 10 anos e já mudou a vida de muita gente. Aqui, um dos trabalhos é a produção de uniformes para instituições públicas. Todos que trabalham aqui recebem formação, qualificação e têm a oportunidade de subir de cargo. A Associação Polo Produtivo Pará Fábrica Esperança é um projeto único que deu certo. Tem um conceito que, como eu disse há pouco, nós não temos só uma questão, não é só a questão profissional, é a questão humana. Você lida com pessoas que vieram de uma outra situação, de uma situação adversa, da reclusão, e precisa ser trabalhada. Então, você tem que ter paciência, você tem que ter jogo de cintura, tem que ter, e principalmente amar o projeto. Você lida com as duas situações, é uma coisa que é muito envolvente, mexe com o ser humano, mexe com vida. Você tem responsabilidade na questão do profissional, porque você tem, no caso, por exemplo, nós estamos trabalhando com produções, da qual a gente tem que entregar prazo e qualidade para o cliente. E, além disso, ao mesmo tempo, a gente tem a questão da rende de sessão. O projeto é pioneiro no Brasil e só existe aqui em Belém. A ideia é ajudar o próximo, dar uma chance de recomeçar a vida, com oportunidade de emprego, geração de renda e todos os direitos trabalhistas garantidos. Inclusive, pra você ter ideia, teve pessoas que chegaram aqui de uma forma, vamos supor assim, crua, sem uma profissão, sem o conhecimento, muitas das vezes até sem a própria formação, sem o mínimo de estudo. E hoje, tem pessoas que são gerentes, inspetores, que têm formação, que têm uma qualidade maravilhosa, profissionalmente falando, profissionais bem capacitados mesmo. Simone trabalha aqui há dois anos, já passou por outros projetos, mudou de vida, terminou os estudos e já planeja a faculdade. Dois anos trabalhando aqui, daqui eu estudei, fiz curso. E até terminei meus estudos, agora fazemos a faculdade. Através da fábrica, está me ajudando muito. É assim, né? Pessoa que nunca trabalhou, aí de repente começa a trabalhar, dá uma oportunidade pra ti, então tem que agarrar, né? Então eu tô agarrando, eu tô estudando. Antes, Simone não se imaginava fazendo tantos planos. Não me imaginava isso, mas agora sim, imagino, entendeu? Eu pensava que quando eu saísse de lá, eu não queria arrumar trabalho, não ia me dar oportunidade. Então, isso daí pra mim, eu não sabia que ia existir, entendeu? Pensei que eu não ia sair, eu ia ficar só em casa, não ia poder mais trabalhar, nem estudar, nem fazer curso, mas através disso, também através do fórum, eu participo do projeto começar de novo. Rejivan tentou empregos em outros lugares, mas foi aqui que conseguiu recomeçar. Quando eu saí da cadeia, minha esposa veio trabalhar aqui. E nesse tempo, eles aceitavam familiares, aí eu conheci a fábrica através da minha esposa. Ela me chamou pra cá e até hoje eu estou aqui. O trabalho é de carteira assinada, com todos os direitos e deveres. É, tudo pela CLT, né? Os impostos, cargos sociais, toda contribuição de um cidadão de bem, né? O sorriso mostra a satisfação e em quase oito anos de emprego, ele não pensa em sair daqui. Nunca. Eu quero me aposentar por aqui. Segundo o Índice Nacional da Construção Civil, o preço da construção de um imóvel sofreu aumento de quase 5% no estado do Acre. O valor pago pelos acrianos pelo metro quadrado chegou a quase R$ 1.120 no mês de junho. Segundo o Sinap, o crescimento chegou a 5,67% entre junho deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. O valor pago pelos acrianos por um metro quadrado chega a R$ 1.119,88 no mês de junho. Ainda segundo o Índice Nacional de Construção Civil, o Acre é o segundo estado do país onde construir imóvel é mais caro, perdendo apenas para o Rio de Janeiro, com um metro quadrado custando R$ 1.149,31. Vamos finalizar o Nazaré Notícias de hoje mostrando a solidariedade para crianças em tratamento no Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, aqui em Belém, que tiveram uma tarde diferente nesta segunda-feira. Em alusão ao Dia da Pizza, celebrado no dia 10 de julho, a equipe do hospital promoveu uma oficina de culinária saudável com as crianças e adolescentes em tratamento de câncer. Alegria e curiosidade na hora do preparo. 15 crianças foram liberadas para participar da oficina. O refeitório do hospital foi todo decorado para receber os cozinheiros mirins. A primeira receita do Canto do Chefe foi a deliciosa iguaria italiana, pizza. O projeto Canto do Chefe tem como iniciativa criar oficinas para as crianças de culinária. Então, nesse momento foi o dia da pizza, faremos o dia dos bolos, o dia do sorvete, tudo obviamente com ingredientes selecionados pela nutricionista e validados pelas nossas oncologistas. E tem essa intenção de trazer para eles uma ação do cotidiano de crianças que estão em casa, mas para as crianças hospitalizadas. Cada paciente criou a própria pizza, com a massa e os ingredientes, como queijo, peito de peru, ervilhas, orégano e molho de tomate. Tudo escolhido pela coordenadoria de nutrição do hospital. No momento em que eles aproveitam para comer e fugir um pouco da rotina, daquilo que não é o padrão deles estarem comendo, mas a gente percebe que pela situação a gente proporciona e abre exceção sim. E os ingredientes foram selecionados bem a dedo, bem específicos, onde foram colocados ingredientes que podem entrar no prato deles, na alimentação, e selecionados por nutricionistas especializados, onde vai trazer benefício também para eles e eles vão poder aproveitar da melhor forma possível. A ação, realizada em parceria com o grupo Doutores da Alegria e uma pizzaria de Belém, promoveu uma atividade diferente para mudar a rotina de exames, quimioterapias e consultas que marcam o dia a dia dos pacientes. É a importância da gente quebrar um pouco a rotina de hospital dessas crianças, fazendo com que elas esqueçam que elas estão internadas, para tomar medicação, para ficar tendo procedimentos algumas vezes dolorosos, algumas vezes exaustivos. Tem algumas crianças que estão conosco há meses. Então, fazer com que elas esqueçam que elas estão no hospital e trazer um pouco de alegria na simplicidade de fazer uma massa, transformar em brincadeira, isso tem uma contribuição muito importante até mesmo para a cura, porque ajuda o sistema imunológico delas a se fortalecer, diminui a quantidade de depressão nas crianças, de tristeza. Algumas até param de comer devido à longa permanência no hospital. E esse tipo de atividade não ajuda e contribui para a cura. Depois de montadas, as pizzas foram para o forno. Enquanto assavam no refeitório, a expectativa era grande entre os participantes da oficina, à espera da degustação. Ao final, todos receberam o certificado de pizzaiolo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas, envie para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri